bom continuando aqui no vídeo passado se eu não me engano eu fiz essa parte aqui né dos aqui dos gráficos dos filmes mais locados agora deixa eu ver aqui se nos clientes eu já fiz o link já né na clicar aqui vai aparecer aqui embaixo um gráfico também com os filmes mais locados pelo cliente por exemplo esse cliente aqui quais os filmes que ele mais locou então vamos lá eu vim aqui e vou abrir aqui o dados cliente cadê dados cliente eu vou pegar esse dynamic table aqui contra o c e vou colar e vai ficar aqui embaixo contra o v e aqui opa e aqui eu vou fechar a div essa div aqui né do table aqui vou colocar um comentário vai ser filmes mais locados pelo cliente aqui eu vou colocar filmes mais locados pelo cliente agora eu vou deixar aqui clientes nome né é deixa eu ver uma coisa vamos ver como tá isso aqui f5 dados mais filmes mais locados pelo cliente alexandre cardoso mas só que aqui eu vou ter que colocar isso aqui dentro de uma outra dvd vai ser mais locados cliente e aqui mas tive também fechar a div né porque eu criei coloquei uma div aqui porque pode perceber aqui ó que onde está essa barra aqui ó aqui em cima eu vou ter que colocar um clear bolt para ficar embaixo dessa dvd aqui ó então eu vou vir aqui ó então eu vou vir aqui abrir o css vai ser dados cliente né aqui então vai ser filmes mais locados aqui vou colocar um clear bolt ops f5 então ver o que que não deu pera um ver é filmes mais locados somente aqui é é mais locados clientes nossa senhora nossa senhora é 5 a lá agora sim agora eu vou fazer o seguinte vou colocar um position relativo aqui e vou colocar um top de 30 pixels para dar um espaço aqui que está muito grudado né beleza agora aqui embaixo vai o gráfico para mostrar os filmes mais locados mas antes disso eu vou ter que vir aqui no banco de dados e fazer o seguinte é criar uma tabela é aqui create table eu vou colocar é locações sons é cliente id locações cliente opa peraí locações cliente nome locações filme é locações cliente mês locações cliente total acho que é só isso mesmo é um int 11 primari key e auto incremente o nome vai ser um id também que eu vou pegar da tabela também que eu vou pegar da tabela cliente coletivo locações cliente adicionar mais tabelas não agora vou adicionar um filme aqui manualmente né cliente nome eu vou colocar aqui cliente eu vou colocar um o filme vou colocar o 16 que eu não tenho nem idéia qualquer o mês vou colocar 8 e o total 20 aqui também 11111 coloquei vários aqui locados pro cliente com id 1 aqui 17 18 19 20 21 aqui o mês 8 8 8 8 8 8 e aqui 20 22 23 24 25 e 26 beleza essa aqui são as locações então vou dar um select aqui para vocês verem que está pegando select todos from locações cliente cliente é é inner join qual que é a primeira tabela que eu quero quero o cliente né inner join clientes inner join join qual é filmes inner join o que meses meses on colocar aqui embaixo on o que d locações cliente ponto é cadê cliente nome vai ser igual clientes ponto id end locações cliente é ponto locações cliente filme vai ser igual filmes ponto id end end locações cliente ponto é é o mês né locações cliente mês vai ser igual meses ponto id de chamando a rodar isso ele já pegou os meses certinho né então já tem um mês e não pegou os filmes aqui qual que é o nome dos filmes aqui deixa eu ver são esses aqui e aqui também eu vou colocar não deixar assim por enquanto não vou ficar colocando mais coisas aqui não então o que que eu vou ter que fazer eu vou ter que vir aqui em charts e vou criar um novo arquivo vai ser chart filmes mais locados cliente é um nome um pouco grande né então vou colocar só o seguinte é mais locados cliente tá bom e aqui eu vou colocar também renomear filmes mais locados e eu fazendo isso eu vou ter que vir aqui no JS é que é chart filmes locados eu vou ter que colocar só o seguinte só filmes mais locados né beleza deixa eu vir aqui deixa eu vir aqui na parte principal eu vou ver se peraí tá dando algum problema peraí charts filmes mais locados ponto php tá certo aqui aqui get Jason e tenho mais locados cliente que eu não fiz ainda então filmes mais locados peraí deixa eu clicar aqui e voltar aqui F5 e tá carregando então ele tá dando um problema aqui aqui por exemplo que eu venho aqui em administradores e volto para o painel não tá funcionando sim não sei porque aquela hora não funcionou né aqui painel agora lá tá funcionando normal e aqui clientes administradores sei lá clico aqui aqui cadastrar filme fecha janela agora volto aqui em painel beleza então tá carregando sim eu vou voltar aqui em clientes aqui e vou clicar aqui vamos ver beleza então vamos lá eu vou criar aqui mais um arquivo JS ele vai ser chart filmes clientes o que que eu vou ter que fazer eu já tenho pronto né então control a control c e só vou ter que mudar algumas coisas quais são as coisas que eu tenho que mudar primeiro vou ter que vir aqui em vez de ser filmes mais locados vai ser mais locados clientes né mais locados underline clientes agora aqui embaixo dados.lente eu não vou querer os 7 filmes mais locados vou querer só os 5 filmes mais locados tá bom né o todos os filmes e todas as locações vai ficar a mesma coisa aqui ó filmes nome locações total e meses nome vai ficar tudo a mesma coisa só que aqui eu vou ter que tirar dois campos né porque antes era 7 agora é 5 beleza e aqui eu vou colocar filmes mais locados pelo cliente e aqui mês e aqui locações pode perceber eu já falei no vídeo passado que ele vai carregar o gráfico dentro desse dessa div com essa com esse id né visualization aqui ó então o que que eu vou ter que fazer eu vou ter que vir aqui dados clientes eu vou ter que eu vou vir aqui no home eu já vou pegar direto do home home eu tenho uma div aqui com visualization né é esse aqui ó que ele já tem até o tamanho tudo certinho ctrl c e aqui ctrl v mas só que eu tenho dois arquivos aqui né esse chart filmes locados e o chart filmes clientes os dois carregam no visualization então eu não posso vir aqui no index cadê no index no index aqui e carregar os dois arquivos aqui por exemplo é o aqui cadê o js o chart filmes clientes e o chart filmes locados porque os dois vão pôr um na vão pegar a mesma div né e pode gerar confusão isso aí então eu faço o que eu vim aqui no home e coloquei aqui em cima né o chart filmes locados que é para mostrar na página inicial que é o filme mais locado do mês e agora no dados clientes eu vim aqui e coloco aqui ó chart filmes locados não vai ser é chart filmes clientes clientes é aqui a home eu vou fechar e aqui bom vamos ver o que está acontecendo se está dando algum erro para a gente consertar já né f5 ah tá aqui ó cadê chart filmes locados eu não fiz aqui né o o sql aqui para pegar né retornando o json então aqui eu vou colocar esse sql aqui control c aqui control v mas só que eu também tenho que colocar o seguinte né eu vou deixar eu vou colocar até aqui ó porque eu quero preservar esse aqui ó esse where meses nome igual mês e order by locações total locações cliente total vamos ver eu vim aqui locações cliente total isso mesmo agora vem aqui no control v beleza agora eu vou vir aqui e vamos ver se ele vai retornar alguma coisa peraí aqui administradores painel está carregando clientes alexandre cardoso ele não está pegando ainda deixa eu ver uma coisa chart filmes clientes é dados clientes chart filmes clientes chart filmes clientes é isso mesmo então aqui vai ser esse clientes aqui eu posso fechar isso aqui esse index também eu posso fechar que não vai precisar dele e vamos ver aqui filmes mais locados ponto php filmes mais locados peraí ah tá esse aqui é o arquivo do que está listando os filmes mais locados na página principal eu quero esse aqui ó opa mais locados clientes é mais locados cliente eu coloquei né aqui ó está no singular então vem aqui vamos ver dados insuficientes para gerar gráfico porque aqui ó o retorno ele deu após que ele deu menos de 5 né então vou dar um console.log aqui dados.length vamos ver f5 e eu vou abrir o console aqui peraí f5 dados.length console.log deixa eu ver deixa eu ver era para aparecer aqui o tamanho ah tá aqui ó 6 vai tá 6 eu coloquei if dados lente ah tá aqui eu vou colocar é maior ou igual a 5 f5 olha lá já gerou o gráfico aqui mas só que essa parte aqui de baixo ele não pegou mas isso aqui eu vejo depois eu vou vir aqui e arrumar isso aqui ó filmes locados aqui eu vou colocar maior ou igual a 7 também vem aqui por quê? porque assim ele ia mostrar os as locações mais feitas só se o dado do lente fosse igual a 7 se ele fosse superior a 7 ele não ia mostrar então esse é um erro também que ele ia acabar deixando batido passar batido né então agora esse locações total vai ser locações cliente total vamos ver f5 olha lá já tá gerando o gráfico aqui também certinho né eu vou tirar isso aqui olha lá agosto 2012 tem 26 25 24 23 e 22 beleza já tá pegando certinho certinho pode perceber como fica uma coisa bem mais completa então agora se eu quiser mandar e-mail eu clico aqui vamos ver olha lá já aparece aqui e eu posso mandar o e-mail f5 tá lá vai vir aqui eu vou vir aqui tirar isso aqui cliente e id igual a 1 opa id igual a 1 beleza tá aqui ó todos os dados gerados certinho certinho agora que tá faltando a fazer faltando a fazer aqui na parte principal na página principal eu colocar aqui ó por exemplo se o filme tivesse do locado e a pessoa liga na no seu na sua locadora e fala assim eu quero gerar uma outra locação eu sei que eu tenho um filme locado aí por exemplo sexta-feira 13 falta um dia 20 horas para terminar o prazo e a pessoa quer gerar outra locação quer ficar mais um dia com ele como que eu faço então eu vou ter que criar aqui um botão é por exemplo relocar alguma coisa assim e aqui na hora de cadastrar cadê filmes na hora de fazer a locação dos filmes eu preciso é locar mas é preenchendo aqui essa tabela locações locações cliente e essa locações aqui ó que essa locações é locações total né locações não só do cliente é uma locação total essa aqui as locações do cliente eu preciso preencher essas duas essas duas tabelas mas isso também nós vamos fazer no próximo vídeo e também eu preciso fazer também ó uma organização aqui ordenar por pelos filmes locados porque eu vou escolher por exemplo os filmes locados eu quero que todos os filmes locados apareça primeiro aqui em cima do jeito que eu fiz aqui não dá né ó dá pra ordenar só por nome do filme por é filme do filme ordem decrescente mas só que por ordem de locação também não dá mas tudo isso também eu vou fazer no próximo vídeo valeu pessoal um abraço e até